22º Congresso Jurídico Online de Direito e Processo do Trabalho. A melhor forma de se atualizar, com conteúdo relevante para todos que desejam e atuam na área. De 13 a 15 de abril, 100% ao vivo e gratuito, você acompanha transmissões de palestras e debates com profissionais renomados na área do Direito e Processo do Trabalho. E você ainda pode garantir um certificado com 20 horas de participação com as palestras complementares. Inscreva-se gratuitamente e amplie seus conhecimentos com grandes especialistas. 22º Congresso Jurídico Online de Direito e Processo do Trabalho. Realização Faculdade SERS. Pensou direito? Pensou SERS.